Fala, galera! Aqui é o Diogo Fukuda, beleza? Começando mais uma videoaula. Bom, foi uma semana super atribulada, foi uma semana super corrida, uma rotina insana na medicina, porque agora eu comecei a dar plantão na sala de emergência. E eu já estava dando plantão em várias enfermarias de várias especialidades, por exemplo, especialidades cirúrgicas, especialidades clínicas, da pediatria, da infectologia, enfim. Até no pronto-socorro infantil eu já dei bastante plantão até. E essa semana foi uma semana de muito trabalho na medicina, muito atribulada, mas estou aqui firme e forte compartilhando o conteúdo com vocês só para passar um recado bacana de motivação e de inspiração. Porque sempre tem aquele cara de mimimi que fala Puta, estou estressado, meu! Eu sei que estresse é uma coisa que merece atenção, tanto física quanto psicologicamente, mas o que eu quero dizer não é esse tipo de estresse patológico. O que eu quero dizer é aquele cara que parece que fica desmotivado simplesmente porque aparece algum problema na sua vida, ou porque tem muita coisa para fazer, tem muito trabalho que parece que está caindo do céu. O que eu tenho a dizer é o seguinte, cara, levanta a cabeça e dá uma repetida se o que você está fazendo está fazendo sentido para você. Porque se não estiver fazendo sentido para você, eu recomendo que você pare e pense mil vezes se é isso que você quer fazer da sua vida. Porque eu acho que problema, cara, desafio, trabalho, são coisas boas apesar de parecerem ruins. Porque isso acaba dando uma filtrada, sabe? Isso acaba ajudando a meio que deixar mais claro quem é aquele cara pretencioso que está fazendo porque tem uma ideia, às vezes, que não bate com a realidade ou uma ideia vaga sobre aquilo que a pessoa quer daquelas pessoas que acabam encarando os problemas como uma coisa natural da vida, uma coisa natural do próprio universo e acabam tirando aprendizados, além, é claro, que saírem mais fortes depois de superar os problemas. Então, reflita, né, cara? Eu acho que eu não tenho motivo para reclamar. Tipo, apesar de ter passado praticamente três dias seguidos sem dormir direito, tem gente que passa cinco, tem gente que passa sete, tem gente que passa a vida inteira sem dormir direito porque cuida de uma pessoa doente, por exemplo. Tem gente que não tem o privilégio, entre aspas, que eu estou tendo de andar de transporte público. Eu brinco, né, que eu ando... Quando eu estava em São Paulo, andava de Mercedes todo dia, que eu pegava a Busão, né? A marca do Busão é Mercedes lá em São Paulo. Tem gente que não tem privilégio nem de andar de ônibus, tem gente que fica no telhado do ônibus. Então, eu fico pensando, né, cara, antes de você jogar a toalha, acho que é legal você ver direitinho seus valores e ver o porquê que você está fazendo isso. Tipo, quantas pessoas, por exemplo, poderiam falar, tipo, Puta, mano, hoje é sexta-feira, eu estou gravando uma sexta-feira à noite. Estou afim de... Velho, estou afim de enchar a cara. Estou afim de ir para a putaria. Estou afim de extravasar a porra toda. Mano, eu consigo extravasar, consigo me divertir, consigo ter uma vida pessoal muito bacana. E... Uma coisa não exclui a outra, eu sempre digo isso. Se irritar muito minha namorada, mas é verdade. Você pode enchar a cara se você quiser, você pode zoar, você pode se divertir, mas isso... É... Não deve ser uma coisa que, tipo, você tem que ficar tão desesperado para fazer porque você acha que o seu trabalho, o seu projeto é insuportavelmente estressante a ponto de fazer você, tipo, perder o sono, perder a sanidade, perder o teu propósito de vida, o valor que você enxerga nas coisas em si mesmo. E a partir do momento que sua autoestima cai quando você está fazendo alguma coisa, pensa se você está no lugar certo, que tem mais a ver com o seu perfil, ou se você está fazendo a atividade certa que condiz com o que você quer. Por que você está filosofando tanto, Diogão, antes de começar a aula? Porque eu quero dar um papo reto antes de começar a nossa aula de redação, que é o seguinte, se você é um tipo de aluno que não aguenta tirar um zero na prova, já sai chorando, sai jogando a toalha, desiste no primeiro fracasso que você teve, desiste na primeira reprovação do vestibular que você teve, você acha que não é capaz, você é aquele aluno que, cara, que não faz as coisas como devem ser. Por exemplo, no meu curso de redação, eu falo para os meus alunos, pode mandar a redação para eu corrigir, que eu posso corrigir toda semana. Você acha que eles fazem? É a minoria da minoria dos alunos de forma geral que fariam isso. A maioria come bola, não manda a redação para eu corrigir, não tira a dúvida, sai da aula com dúvida, não levanta a mão para parar a aula, para perguntar ao professor, porque tem vergonha, os colegas rirem dele, sabe que não está manjando de um assunto e continua não manjando. Por quê? Porque é preguiçoso, cara, desculpa falar isso, mas eu acho que chegou a hora, se eu estou no campeonato, de dar um papo reto. Se você é um tipo de aluno que está nesse perfil, eu acho que é melhor você fechar o vídeo e assistir outra coisa no YouTube, cara, tem tanta coisa melhor para assistir no YouTube, por que você está me assistindo? Aula de redação é chato para caralho, fica quem quer, fica quem está afim de passar no vestibular concorrido. Se você não tem esse perfil, e mais importante, se você não tem essas atitudes que eu acabei de mencionar, sugiro que você não perca seu tempo com todo o respeito do mundo, porque não adianta nada você contratar meus serviços, assistir mil aulas, se você não faz o básico, que eu acabei de falar. Combinado? Fica só quem quer, porque eu quero selecionar uma minoria, que infelizmente, a maioria não tem um perfil vitorioso, com todo o respeito do mundo. Fala novamente, tá bom? Então vamos começar a aula de hoje. Então vamos lá, redação Unifesp 2016. Como é que eu começo a analisar uma redação pessoal? Seguinte, primeiro eu vou para o tema que ele está falando. O tema é pena de morte. A adoção da pena de morte pode contribuir para a redução do número de crimes hediondos no Brasil? Bom, para responder essa pergunta, é sim ou não? Sendo bem curto e grosso na sua redação, você pode até responder essa pergunta na sua tese, que eu gosto de deixar no começo da redação. Ou, se você preferir, você pode escolher uma outra tese que tenha a ver com assuntos. Você só não pode fugir, senão se toma zero na redação, tá ligado? Começando, analisar o texto 1. Gosto de fazer o seguinte, geralmente os textos de redação são em prosa. Eles pegam textos de jornal, eles pegam notícias, eles pegam alguns trechos de obras literárias, eles pegam estatísticas, como é o caso do texto 3, né? Esse é um estilo padrão que eu gosto de trabalhar na redação. Agora, tem estilos que são mais exóticos que você tem que ficar esperto. Tipo, recentemente caiu uma redação da Fulvestre que ele pegou uma imagem de um shopping center e falou, cara, essa é a sua redação, esse é o tema, se vira. Você tinha que tirar o tema do zero. Então, nunca se esqueça que imagem também é um tipo de texto. você tem que estar preparado para todo tipo de situação se você quer prestar vestibular concorrido. Então, eu recomendo que você faça meu curso, assina meu curso, eu vou te ensinar um método muito bacana que eu usei para passar em medicina em uma faculdade pública, super concorrida, óbvio, porque é pública. Pode ser utilizada para várias situações diferentes, desde a mais simples até a mais complexa. O link está aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, vamos continuar a aula. Texto 1. Ah, e outra coisa, o que você tem que fazer na redação e com os textos da coletânea? Os textos da coletânea estão só para enfeitar, só para dar uma orientação, só para dar um norte? Não, porque o manual oficial do candidato que está disponível para todo mundo consultar na internet, fala o seguinte, que você vai ser avaliado de acordo com a sua capacidade de articular e organizar as ideias da coletânea. Resumindo, você tem que usar as mesmas ideias que estão nesses textos aqui da coletânea, texto 1, texto 2 e texto 3. Você pode colocar ideias na sua própria cabeça? Pode, mas se você não colocar nenhuma ideia da coletânea, você vai perder pronto para uma caceta, porque você está descumprindo a regra. Ah, mas na escola, no cursinho, eu aprendi que não, aprendi que a coletânea é só o norte. Galera, o que a escola e o cursinho geralmente ensinam é um estilo para o Enem. Você tem que separar. Estilo Enem é uma coisa, estilo tradicional é outra. Estilo tradicional, que eu digo, é redação de Fulvest, Vunesp, que é a banca do Unifesp, por exemplo, FGV, PUC, Mackenzie, Insper, até o ITA entra nesse quesito mais tradicional. Todos esses vestibulares seguem uma metodologia diferente do Enem. Eu não dou aula de redação do Enem, tá bom? Antes que isso gerem confusão. Pelo amor de Deus, não use o método que eu ensino para fazer redação do Enem, porque vai dar muita merda, mano. Usa o meu método para fazer redação tradicional que é muito provável, se você for aluno disciplinado, você vai se dar super bem. Porque o que o vestibular tradicional quer? O vestibular tradicional quer que você exponha argumentos de forma madura, lógica e com elegância. A Unifesp, por si só, adora temas políticos, adora temas que estão na mídia, que estão em discussão, são polêmicos, que geram bastante discussão, até debates e até mesmo brigas e confrontos. Então, um jeito bacana que a Unifesp, ao meu ver, está fazendo para selecionar candidatos maduros é pegar esses temas polêmicos que geram bastante controversa e usar eles para ver se o candidato consegue expor argumentos consistentes, maduros, com lógica, com estatística, com fatos da realidade, ou seja, com figuras que provem, que consigam provar, consigam demonstrar que a sua ideia é válida. E ficar longe daquela conversa de boteco, tipo, que o cara sai gritando um monte de baboseira, não porque eu defendo pena de morte, não porque eu sou contra pena de morte, porque senão os pobres vão sofrer, ah não, porque senão a gente vai fazer o negócio com a pobreza e vai resolver todos os problemas do mundo. Sabe essas conversas de bêbado, cara? É para avaliar, é para ver se o candidato está fazendo a prova sóbrio, para ver se o cara não está bêbado no meio da prova. É por isso que eles acabam pegando um pouquinho pesado, escolhendo sistemas mais controversos para testar a maturidade do candidato. Beleza? Então vamos que vamos. Deixa eu abrir o meu bloco de notas aqui rapidinho. Texto 1 fala o seguinte, pela primeira vez em mais de 150 anos, brasileiros foram mortos por terem sido condenados a pena capital. É estranho, porque no Brasil não tem pena de morte, mas vamos continuar lendo o texto para ver o que ele fala. A execução de Marco Archer em janeiro e a de Rodrigo Gulati em abril, ambos na Indonésia, foram as primeiras de brasileiros no exterior. Agora entendi, não foi no Brasil, foi no exterior. Já no Brasil, a última execução de um homem livre condenado à morte pela justiça civil aconteceu em 1861. A pena de morte foi abolida no Brasil com a Proclamação da República em 1889. Desde então, ela vigorou como exceção em alguns momentos da história do país, como na ditadura militar e atualmente é prevista apenas situações de guerra. Olha, esse texto é predominantemente uma figura, ou seja, esse texto não fala nenhuma ideia explícita, não fala nenhuma opinião formada, ele só fala um fato da realidade. É um texto que eu gosto de chamar de texto imparcial, texto neutro. Ele só está falando um fato que aconteceu. Ele não está falando se isso é certo, se isso é errado, se é isso, aquilo, não. É uma figura, é um fato que aconteceu na realidade. Beleza? E quando é um texto 1, é mais difícil da gente colocar na redação. Por quê, Diogão? Por motivos óbvios. Porque não dá para você pegar uma ideia, pelo menos de primeiro relance, de primeiro olhar que você tem sobre esse texto. Não dá para você pegar tão fácil uma ideia e colocar na sua redação. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que tirar uma ideia dessa figura, desse fato que aconteceu na realidade. Tá bom? Então, a gente tem o seguinte, eu gosto de fazer por palavra-chave quando a gente está no meio dessa situação. Esse texto, ele fala, basicamente, sobre um conflito cultural. conflito cultural. Porque você vê que no Brasil a pena de morte não existe nos dias de hoje, oficialmente falando. Mas na Indonésia existe. Você vê que o pensamento, a cultura, o comportamento de um país é muito, muito discrepante de um com o outro. Além disso, nós temos um possível conflito diplomático. porque isso gera desentendimentos, né? Tipo, imagina brasileiro executado no exterior. Imagina como deve ficar a relação do Brasil com a Indonésia depois desse acontecimento. A galera está animada aí fora, está rolando um funkão aí. Desculpa, pessoal. Além disso, nós podemos falar que podem existir ciclos no Brasil. Como assim, Diogão? É o seguinte, você vê que antes de 1861 rolava a pena de morte oficial. Depois disso, com a proclamação da República em 1889, isso foi abolido no Brasil. Mas depois teve a ditadura militar e um período da Era Vargas. A Era Vargas não está escrito no texto, mas é conhecimento pessoal, que a pena de morte estava presente. E agora, foi abolida de novo e só é prevista apenas situações de guerra. Bom, você percebe que existem momentos na história que são mais críticos que a pena de morte acaba sendo autorizada, aí depois a situação dá uma acalmada, dá uma baixada, a pena de morte é abolida, aí depois volta, abolida, volta, abolida. pode ser que a pena de morte volte no Brasil? Não sabemos. Isso fica interrogado, por isso que eu coloquei um ponto de interrogação, porque não é uma certeza, é só uma tese. Se você quiser defender isso, você pode usar o texto 1 da sua redação. Viu só? É assim que você se destaca da concorrência. Você acha que os seus concorrentes vão falar sobre os ciclos da pena de morte no Brasil? Eu acho que não. Acho que a maioria vai acabar ficando no clichêzão de sempre, falando que, puta, a pena de morte acaba reprimindo os bandidos, a criminalidade, então isso ajuda a diminuir o índice de crime no Brasil. Ou então, putz, a pena de morte não deve ser aplicada porque é antiético, é imoral. Com certeza, eu concordo que podem existir esses dois lados, mas você também tem que admitir que isso não é um argumento mais original e um argumento mais brilhante do mundo, você concorda? Tá na coletânea? Tá. Eu consegui tirar uma ideia diferentona, uma ideia madura, uma ideia que o corretor vai, putz, ficar com pesão na hora de coerir sua redação. então é um negócio que vale super a pena você levar em consideração. Beleza? Outra coisa que eu consigo perceber desse texto 1, que é o seguinte, existe uma diferença brutal entre os Estados Unidos e o Brasil. Ele não falou dos Estados Unidos, mas eu consigo tirar esse insight a partir do texto. É o seguinte, o Brasil tem índices de homicídio altíssimos comparados com um país em guerra. Então, a gente pode interrogar, nós estamos vivendo numa guerra interna porque os índices de homicídio no Brasil já são comparáveis a países, por exemplo, do norte da África que estão em conflitos nesse momento. Isso é uma guerra? É, na prática sim, mas formalmente a gente deixa a interrogada para ficar mais elegante. Nos Estados Unidos é um país desenvolvido, ou seja, como todo país de primeiro mundo, ele tem índices de criminalidade muito mais baixos do Brasil, comparando. Eu sei que tem gente que não gosta de comparar Brasil com Estados Unidos, mas eu acho bacana para a gente ter uma referência para se basear no norte e para deixar a sua redação com mais conteúdo, mais coisa para você escrever e mais madura. isso ajuda você a ganhar mais nota e, consequentemente, ficar mais próximo da sua tão sonhada aprovação naquela faculdade e naquele curso que você quer tanto entrar. Beleza? Então, vamos seguir o jogo. Aí você pode defender os dois lados. Eu acho que redação, cara, tem um problema muito sério de lavagem cerebral nas escolas, sabe? De conflito ideológico. Tem professor de esquerda que fala imagina, pena de morte é um absurdo. Se você escrever que você defende pena de morte, você vai tomar zero na redação. Tem professor de extrema direita que fala não, tem que matar todo mundo mesmo, pena de morte, resolve, dá um jeito nessa porra, tá ligado? Se você escrever e você vai tirar zero na redação, os dois lados estão errados, galera. Você tem que defender o lado que você quiser, porque não existe nada no manual oficial do candidato que fale. Se você defender esquerda ou direita ou centro, diagonal, você vai perder a nota da sua redação. Você só perde nota se você fugir das regras básicas, tipo, não usar as mesmas ideias da coletânea, fugir do tema, falar umas coisas nada a ver, argumentos incoerentes e lógicos, etc. Entendeu? Então, o que eu proponho nessa aula aqui que eu tô dando pra vocês? O seguinte, cara, eu vou falar um jeito pra você defender os dois lados. Seguinte, se você é a favor da pena de morte, você até pode falar que os Estados Unidos tem uma justiça implacável e a pena de morte lá pode estar inerente, ou seja, pode estar relacionado com a disciplina, a medida que mantém a ordem, a tranquilidade lá e você pode comparar, fazer um paralelo com o Brasil, que aqui não existe pena de morte e isso poderia estar relacionado com os altos índices de criminalidade. É um argumento plausível? Sim! Nada impede de você escrever isso na redação. Agora, se você for contra a pena de morte que nem eu sou, você pode defender o seguinte, o Estados Unidos tem um problema sério porque já tem muitos casos que a pessoa foi condenada à morte, depois de um tempo foi provado que ela é inocente. Isso é uma catástrofe, isso é uma coisa gravíssima, isso é uma fatalidade. Como argumento, quer dizer, como figura, ou seja, um fato da realidade que mostra que a sua ideia é válida, você pode usar, cara, você pode usar uma coisa chamada Netflix, você não precisa ter um repertório tipo, muito, digamos assim, muito nebuloso, muito complicado, você não precisa ler todos os livros do Machado de Assis, todos os livros do S. de Queiroz, os artigos em alemão, os artigos em russo, os artigos em italiano que você vê na internet, não, cara, não precisa de tudo isso para ter um repertório bacana, ter um conhecimento de mundo bacana para colocar na sua redação. Você pode usar coisas do dia a dia, você pode usar coisas que fazem parte da sua realidade, e o que faz parte da sua realidade nesse momento? Netflix, porque quem não assiste Netflix, caralho, só 20 contos por mês, você pode assistir quantos seriados quiser à vontade, quantos filmes você quiser à vontade, é uma maravilha. Tem um seriado chamado How to Get Away with Murder, Quem já assistiu esse seriado, desculpa, eu falei para levantar a mão, é que às vezes eu fico acostumado a dar aula presencial, esqueço que eu estou gravando para uma câmera, tá ligado? Todo mundo já assistiu, pelo menos já ouvi falar desse seriado How to Get Away with Murder, cuja tradução em português ficou uma merda, acho que ficou tipo, como se dá bem com assassino, como lidar com assassino, alguma coisa assim. É um seriado que fala sobre uma advogada que sabe que pessoas foram presas injustamente e ela luta para libertar essas pessoas, consegue provar a inocência dessas pessoas e consegue tirá-las da cadeia. Aí fica a questão, e se essas pessoas inocentes forem condenadas à morte antes de provar a inocência? É possível de acontecer? É possível. É um argumento a favor de você ser contra a pena de morte no Brasil, entendeu? Mas agora, indo além, indo para um plano mais profundo, fazendo uma análise mais madura da situação, na prática, o Brasil vive em guerra. Todo mundo sabe, tipo, quem assistiu Tropa de Elite, ou pelo menos já ouvi falar desse filme, foi um filme muito famoso no Brasil, que fala da realidade nu e crua das favelas cariocas. Fala das favelas de uma maneira de retratar a realidade de um jeito muito grotesco. Acontecem execuções, penas de morte não oficiais acontecem. E como o Brasil tem estatísticas de homicídio comparada a país em guerra, a gente pode falar que o Brasil na prática acaba estando em estado de guerra, você pode argumentar que a guerra gera pena de morte, mesmo que não oficiais. Ou você pode entender de outra maneira, você pode falar que essas penas de morte não oficiais existem e acabam gerando, acabam favorecendo ainda mais esse estado bélico. É possível você defender os dois lados, você entendeu? Eu não estou aqui para doutrinar ninguém, muito pelo contrário, até porque eu acho que professor que doutrina na sala de aula não é professor de verdade, devia ser demitido, devia ser expulso da instituição, essa é a minha opinião sincera. Estou aqui para ensinar você, cada um tem sua opinião, a gente é adulto e a gente tem que respeitar o ponto de vista de cada um, sem discriminação, sem exclusão e sem mimimi, beleza? Esse foi o texto 1, você viu que esse texto 1 é um texto curto, é um texto de 5 linhas, mas deu para a gente extrair bastante coisa dele. E você pode colocar tudo isso na sua redação. você vê que o segredo é você analisar com calma, com serenidade, não se prender à mesmice de sempre que o povo adora se prender, você ir além. E eu não estou tirando essas ideias da minha cabeça, apenas da minha cabeça pelo menos, eu estou usando o texto, eu estou usando o texto 1 como uma ferramenta. Se você quiser usar uma chave, para abrir uma porta ou então abrir um portão que vai te levar para a sua aprovação, aí depende unicamente da sua habilidade. Conseguiu entender? O mais importante não é a ferramenta que você tem à disposição, o mais importante é a pessoa que está utilizando a ferramenta para atingir seus objetivos. texto 2 A ideia da pena de morte foi reintroduzida nos debates públicos no final dos anos 80, durante o processo de redemocratização, quando o medo do crime, o crime violento e a violência policial começaram a aumentar. Com tudo a ver com o que a gente acabou de falar, a pena de morte é frequentemente proposta como punição para os chamados crimes hediondos. Latrocínio, estupro seguido de morte, sequestro seguido de morte e crimes envolvendo crueldade. Um dos argumentos mais frequentes a favor da pena capital é que ela refletiria o sentimento popular. Isso é verdade. Esse argumento é substanciado com citações de pesquisa da opinião pública, indicando que cerca de 70% da população é a favor da pena de morte. Então, a gente já tem no texto 2 um paradoxo. Para quem não sabe, eu gosto de trabalhar com paradoxo. é tipo, você provar que duas coisas aparentemente contraditórias acabam existindo ao mesmo tempo. Se você consegue identificar um paradoxo, ou seja, duas coisas contraditórias acontecendo ao mesmo tempo, sua nota de redação vai para os ares, cara. A chance de você até tirar 10, gabaritar a redação é muito alta. Estou falando isso porque eu fiz isso no vestibular de medicina do Einstein e deu super certo. Eu tirei sexto lugar na primeira fase do vestibular de medicina do Albert Einstein. então pode confiar que vai dar bom se você fizer direitinho, tá? Ó, que paradoxo que eu consigo enxergar. O Brasil tem forma de ser um país liberal, um país tropical, um país receptivo, um país tolerante. Aí você explica na redação que a população do Brasil é mestiça essencialmente porque recebeu muito imigrante de fora. a gente é um país que, mano, árabes e judeus tem uma loja vizinha lá na 25 de março, japoneses, chineses e coreanos convivem pacificamente aqui no Brasil. Alemães, italianos, russos, europeus de maneira geral, africanos, americanos, australianos, vem pro Brasil e acham um país maravilhoso, acham um país super receptivo. Eu fui padrinho de um intercambista turco e ele falou em inglês, nossa, como os brasileiros são tão doces, tipo, que pra gente é normal ser sorridente, ser simpático. Lá fora não é assim não, todo mundo com cara de bunda e olha lá. Mas, por outro lado, nós temos um Brasil intolerante, porque, 70% apoia pena de morte. Então, isso é uma coisa bacana pra você colocar na sua redação. É uma coisa que acho que foge do senso comum, foge do que a maioria vai colocar na redação. Se você botar isso nesse tipo de redação, sua nota tende a ir pros ares. Beleza? Alguns políticos argumentam que, num contexto de proliferação da violência e do fracasso do sistema judiciário, apenas uma medida de extrema com uma pena de morte poderia ser uma solução. Então, a mesma coisa que ele falou no texto 1, olha, a guerra gerando pena de morte. Você percebeu que ele falou a mesma coisa no texto 1 e no texto 2? Se a coletânea falou a mesma ideia mais de uma vez, ela está dando uma indireta que é pra você colocar essa ideia na sua redação. Se você não colocar essa ideia na redação, o corretor vai ficar muito chateado, ele vai pensar pô, esse cara não sabe ler direito. Eu falei a mesma coisa duas vezes e ele nos tocou que é pra fazer isso? Tá de sacanagem, né? Vamos dar zero pra ele. Não, tô zoando, você não vai tomar zero, mas você entendeu o que eu ia dizer, né? Eles pensam na pena de morte mais em termos de vingança do que em termos de lei. Então, nós podemos acrescentar aqui a guerra ou estado caótico gerar pena de morte pela vingança, não por fins legais, beleza? Ou de eficiência para reduzir a criminalidade. Ah, ele falou de eficiência. Então, a gente pode colocar um outro contraponto aqui, sentimento de vingança contra eficiência jurídico legal, beleza? Eles não dizem que a pena capital iria resolver o problema da violência em geral e apenas uma minoria argumenta que ela impediria outro de cometer crimes semelhantes. Então, nós temos de novo um texto falando os prós e os contras, gente defendendo e gente sendo contra. Se o texto 2 faz isso contigo, quem é o seu professor da escola que você estuda com todo respeito para falar que você tem que defender a favor ou que você tem que defender contra? Eu digo isso porque eu tive a oportunidade de ter uma aula de redação com uma professora que era professora de uma das maiores instituições educacionais aqui do Brasil. Não vou citar nomes por motivos éticos e ela falou numa redação seguinte, gente, óbvio que você tem que defender tal coisa, olha a imagem, olha o texto, é óbvio que você tem que defender tal coisa, se você não defender isso, tá errado. Era super doutrinadora, super tendenciosa, eu acabei me fodendo na redação por causa disso, porque eu não concordava com o que o texto falava, mas eu fiquei pensando na professora, puta, se eu não escrever isso, acho que o corretor não vai gostar, melhor defender para agradar o corretor, porque o corretor deve ter a mesma opinião que a minha professora. me fudi, tirei seis e meio, nunca mais fiz isso, e eu parei de fazer isso, depois eu tirei 9.1 na redação da Avunesp, onde eu passei em medicina. Você vê? O texto 2 está falando, cara, está batendo na tua cara. Você pode ser pró, você pode ser contra. Tem gente que é pró, tem gente que é contra. Então, quem é você para escolher unicamente um dos lados obrigado, entre aspas, entendeu? Não vai sentir nenhum isso. Eles não dizem que a pena capital, tá, já lemos. No entanto, existem que, como as pessoas que cometem crimes violentos são dominadas pelo mal e irredimíveis, executá-las significa evitar que cometam futuros crimes e, para citar sua própria retórica, salvar vidas inocentes. É um argumento plausível. Você pode colocar isso na sua redação. tipo, você percebeu que o texto 1 e o texto 2 é muito diferente um do outro? O texto 1 é mais figura, ou seja, fato da realidade. O texto 2 fala mais de ideias, ou seja, aqui está faltando fatos, exemplos que defendam uma coisa ou outra. Ele simplesmente fala uma parte da população acha isso, outra parte da população acha aquilo. Então, você pode usar as mesmas figuras que eu falei no texto 1 para defender as ideias do texto 2. Se você é a favor da pena de morte, você usa o exemplo dos Estados Unidos e o Brasil. Se você é contra, você pode usar aquele seriado How to Get Away If Murder e falar que Estados Unidos tem um índice considerável de pessoas inocentes condizadas à morte que foram provadas inocência depois e foram executadas. Triste, né? Texto 3 É importante examinar alguns dados de outros países sobre a pena de morte. Ah, você vê, cara, às vezes é engraçado que quando você está acostumado a trabalhar com prova, com vestibular, com curso, já tem mais de 8, 9 anos de experiência com vestibular. Você acaba se adiantando, você acaba se antecipando antes do examinador pedir para você fazer. Tipo, no texto 1 já comecei a falar de Estados Unidos e Indonésia, conflito cultural, conflito diplomático e eu acabei antecipando o texto 3, porque o texto 3 fala de outros países. Engraçado isso, né? Vai meio que automático. É possível você pegar essa prática fazendo o meu curso, cujo link está na descrição aqui embaixo do vídeo. Recomendo super que você faça isso. você não vai se arrepender e você vai se aproximar da sua aprovação, porque você vai ter acesso a técnicas muito mais sofisticadas e mais detalhadas que eu disponibilizo aqui no meu canal no YouTube, beleza? Ó, é importante examinar alguns dados de outros países sobre a pena de morte, um grande mito da discussão sobre controle da criminalidade no Brasil, frequentemente apresentado de forma irresponsável como panaceia. O que é panaceia? É o remédio que funciona para curar todas as doenças. para os nossos problemas criminais. Ah, ou seja, resumindo, ele está falando o seguinte, ele está querendo quebrar mitos sobre controle do crime no Brasil. Provavelmente ele vai ser contra a pena de morte, do jeito que ele está falando. Nos Estados Unidos, país que desde 1976 reintroduzia a pena de morte para crimes letais, a taxa de homicídios por 100 mil habitantes é duas a quatro vezes superior a registrada em países da Europa ocidental, que não adota essa pena. é um argumento pausível. Os Estados norte-americanos sem pena de morte têm taxas de homicídios mais baixas que os Estados onde é aplicada a condição capital. Isso pode ter relação com o sentimento de vingança, porque o criminoso pode sentir ultrajado, os companheiros dele falam, putz, meu, ele condenou o meu parceiro à morte, eu vou querer vingança. Isso acaba instigando mais a violência. A guerra gera pena de morte. Entendeu? isso também corrobora com a teoria dos ciclos, um ciclo vicioso. Opa, peguei alguma coisa aqui, desculpa. Voltando. Então vamos lá, voltando. O Canadá registrou uma taxa de 3,1 homicídios por 100 mil habitantes, 75, um ano antes da poluição da pena de morte. Em 93, a mesma taxa foi 27% menor em 75, quando aboleu a pena de morte. Só quem acredita em soluções mágicas demagógicas pode enxergar na punição capital um instrumento na luta contra a criminalidade e a violência. Bons argumentos. Pegou estatística, provou que a pena de morte é ruim. Entendeu? O que você pode fazer? Cara, tá muito baba. Se você é contra a pena de morte, você pode pegar um argumento e falar o seguinte, ó, não copia, não parafraseia, óbvio. Parafraseia é tipo você pegar uma frase e trocar meia dúzia de palavras. Não. Você pode, tipo, inverter a sequência, sabe. Por exemplo, isso daqui está na voz ativa, você pode passar para a voz passiva, você pode escrever da sua maneira do seu jeito, você só não pode ser copião, tá ligado? Usar as mesmas ideias do texto não significa copiar o texto. Cuidado com isso, tá bom? Porque se você copia, o corretor vai falar putz, esse cara não sabe escrever, dá zero para ele, entendeu? Ó, pode pegar esse trechinho aqui, ó, eles é... pode pegar esse trechinho aqui, ó. Eles pensam na pena de morte mais em termos de vingança do que em termos de lei ou de eficiência. É um argumento. Eles não dizem que a pena capital iria resolver o problema da violência em geral, e apenas uma minoria argumenta que ela impediria a outra de cometer crimes irliantes. Outro argumento. Insistem que, como as pessoas cometem crimes violentos e são dominados pelo mal, executá-la significa evitar futuros crimes. E para citar sua própria retórica, salvar vidas inocentes. Esse é um argumento a favor da pena de morte. E você pode defender também. Então, tem argumento contra a pena de morte, contra a pena de morte, a favor da pena de morte. Você está livre para escolher o que você quer fazer. Óbvio que nesse texto fica mais fácil defender a postura contra a pena de morte, porque o texto 3 vai te dar muitas ferramentas valiosas, no caso de estatística. Estatística é uma figura muito valiosa para você defender a sua ideia. Por fim, depois que você organizou tudo isso, você pode escrever a sua conclusão. Geralmente, eu uso uma ou duas linhas para a conclusão. Sério mesmo. O que você faz na conclusão? Você retoma as ideias anteriores. Nunca coloque ideias novas na conclusão. Ou seja, nunca coloque coisas que você não citou na redação no último parágrafo. Você não se perde ponto de bobeira. Não vale a pena. Diogão, é seguro colocar uma ou duas linhas de conclusão? Cara, eu coloquei uma linha na minha redação da VUNESP que eu prestei em 2013 e eu passei medicina em uma faculdade pública. Fiz isso no Albert Einstein quando eu prestei medicina em 2016 só para testar meu conhecimento e ver se estava bem de vestibular. Passei em sexto lugar na primeira fase. Então, pode confiar, cara, que não tem erro. A vantagem de você seguir meu método, só para a gente finalizar, que é um método testado e comprovado usado por um cara que passou em medicina, tem um desempenho bacana em vestibular. Não tirei isso só de teoria. É uma coisa que eu vivencio na prática. Eu sinto na pele. É o famoso skin in the game. Coloco minha pele em jogo para trazer para vocês um conteúdo de altíssima qualidade. Então, convido a todos a entrar no meu site, conhecer o meu trabalho e o meu projeto que eu me dedico com tanto carinho. Apesar dessa insanidade que é a rotina na medicina. É um site que eu fiz com muita dedicação, muito empenho. É um site que ficou profissional e você pode conhecer praticamente os detalhes dos meus cursos nele. É só digitar www.diogofucuda.com o link inclusive está aqui na descrição do vídeo para você acessar esse conteúdo de altíssima qualidade. Espero que você tenha sucesso no final do ano, que você possa passar no vestibular, que você está prestando medicina. Espero que a gente possa ser colega de trabalho e que você seja um excelente profissional com um futuro promissor e a gente se vê na próxima vídeo-aula. Fui, até mais! Fala, galera! Meu nome é Kleiner e hoje eu estou aqui para agradecer. É um cara que é sensacional. Eu acho que é importante também para conseguir agradecer o Diogo por todo o apoio que ele me deu nessa trajetória que eu obtive. Oi, eu sou Estélio e posso seguir a apresentação no Nesp de Motocatu. É o Diogo Fukuda e eu conheci ele através do canal do YouTube dele, Diogo Fukuda, com o intuito de melhorar minha nota de redação e, cara, foi algo que deu super certo. O Diogo teve um papel muito importante em ambas as aprovações que eu tive. Um dos motivos foi eu ter conseguido entrar na faculdade e foi pelo canal do Diogo. Recentemente eu fiz o vestibular da FAMERP, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, 222 pessoas por vaga, muito concorrido mesmo, bem mais concorrido que a USP e, cara, eu consegui um resultado muito bom mesmo, uma redação, um resultado sensacional, algo que eu jamais teria conseguido sem o Seio Diogo. Eu recebi hoje a ligação de ter sido aprovado na Medicina do ABC. Eu estudava por videoaulas, uma dessas videoaulas foi a do Diogo que acabou ajudando bastante porque falava de faculdade, ajudava em questões de vestibulares. Mesmo faltando ali uma semana para a prova acontecer, ele conseguiu dar todo um apoio em relação a forma como deveria portar durante a prova. Então, cara, minhas notas só melhoraram, o meu rendimento, foi muito, muito bom mesmo. Minha rentabilidade aumentou muito na hora de estudar. E, cara, isso se prova, por exemplo, eu fui convocado para a final da Olimpíada Paulista de Matemática que ocorreu na Politécnica da USP lá em Pinheiros, em São Paulo. Fico muito agradecida. Então, é um canal ótimo para se estudar e para conseguir passar um vestibular. Então, muito obrigado, Diogo. E eu acho que sem você a aprovação não teria sido como foi. E, cara, algo sensacional, muito, muito bom mesmo. Jamais teria conseguido ser o Diogo. Por isso que eu só tenho a agradecer o Diogo. Valeu, Diogão! o Diogo.